Brasileiros que quiserem ir ao México vão precisar apresentar visto físico e também impresso no passaporte para entrar no país. A apresentação do documento deve ser feita a partir do dia 18 de agosto. Atualmente, para entrar no México, basta uma autorização eletrônica emitida no site do Instituto Nacional de Migração do país. A mudança para a entrada de brasileiros foi anunciada pela Secretaria das Relações Exteriores do México. Para solicitar o visto, os brasileiros vão ter que fazer um agendamento no site da Secretaria das Relações Exteriores do país latino. Com o número do agendamento, vai ser necessário ir ao consulado mexicano selecionado e apresentar a documentação solicitada. Os brasileiros também vão ter que cumprir os requisitos publicados no site de qualquer uma das representações consulares. O governo do México afirmou que essas ações buscam fortalecer a migração segura, ordenada e regular. Além de erradicar as campanhas de desinformação que lucram com os migrantes. No entanto, existem casos em que o visto físico não vai ser exigido. As exceções são os portadores de documentos que comprovem residência permanente ou portadores de vistos válidos no Canadá, Estados Unidos, Japão, Reino Unido, Irlanda e países do espaço Shenzhen. Assim como os países membros da Aliança do Pacífico. Obrigado. Obrigado.